Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Multicanal, estreia aqui ó, Make Mania, é uma loja do grupo SA Shop e fica bem aqui na esquina da Sun Blast, tá? Bem na frente aqui da Casa Belém, tem vários vídeos aí, fica muito fácil de você ver como é que chega aqui, tá? Já vai deixando aquele joinha, aquela moral, aquele like pra gente aí, meu nome é Sérgio, seja muito bem-vindo e acompanha aí essa nova estreia aqui no Multicanal, pessoal! Pessoal, então aqui é o seguinte, ali é a Duana do Paraguai, ali Casa Belém, se você olhar aqui ó, tô aqui no prédio aqui do Mina Índia, você vai descer aqui ó, Make Mania pra você ter as melhores maquiagens, tá galera? Só relembrando, a Make Mania é uma loja do grupo SA Shop, tá pessoal? A Make Mania é uma loja que vende muita coisa de maquiagem aí, as meninas aí que não vem no Paraguai aí já conhece aqui, tá? Então você entrando e descendo as escadas aqui ó, você já vai ter vários tipos de maquiagem, tá? Então vamos fazer um tour rapidinho aqui, pra mostrar o que eles tem aqui, pessoal, coisas pra maquiagem pra meninas aí, tá? Você pode até inclusive estar testando aqui ó, tá aqui nós aqui filmando, tá? Você tem aqui a opção de fazer um tester aqui nos produtos, tá? Então aqui do lado esquerdo você já vai ter alguma coisa de pincel, não vou poder ficar mostrando tudo galera, porque senão o vídeo fica muito chato e muito comprido, tá? Mas o preço aqui ó, o bom da SA Shop, eu sempre destaco isso ó, eles deixam o preço dos produtos aqui em cima, tá? Então você tem aqui, pincéis a um dólar e sessenta e nove centavos, até três dólares e quarenta e nove centavos, que depende do modelo e do tamanho, tá? Então aqui ó galera, aqui a parte de maquiagem aqui também ó, tem vários modelos ó, tá tudo numerado ali, tudo com preço, é só você tá escolhendo aqui a maquiagem que você quer, tá? Tem vários cosméticos aqui ó, aqui ó, vários tipos de cosméticos, cinco dólares e setenta e cinco centavos aqui ó galera. Então aqui a loja Make Mania, você escutou ali a locutora oficial da loja, então eles estão sempre informando aqui ó, e são produtos baratos galera, um dólar e trinta centavos, dois dólares, três dólares e setenta e cinco, então tem vários tipos de produtos aqui, tá? Espero que o áudio não esteja até atrapalhando, porque eu tô filmando com o celular né galera, mas você sabe como é que fica né? Aqui por exemplo aqui é um dólar e quarenta e nove centavos né? Esse aqui ó, pra você levar na sua bolsa aí ó, já vem até com um pincelzinho pequeno ali ó, um dólar e trinta e cinco centavos. Aqui do meu lado esquerdo, você vai ter também alguma coisa aqui de... da parte de unhas aqui ó, por exemplo ó, um dólar e quarenta e nove centavos, tá? Tem vários tipos aqui de produtos aqui, você que é mulher aí conhece o produto, sabe do que a gente tá falando, tá? Tem vários tipos de base aqui, pro que eu tô vendo aqui ó, e várias tonalidades de pele ó, esse aqui por exemplo da Revlon Colorista aí, é doze, é onze dólares e vinte e nove centavos. Aqui tem outro tipo de embalagem também ó, um dólar e sessenta centavos, um dólar e noventa, dois dólares e trinta aqui embaixo. Você tem aqui alguma parte aqui ó, também de maquiagem ó, dois dólares e vinte e cinco centavos, aquela parte de base né galera? Então realmente eles estão de parabéns aqui, e o que é bom, é que tem todos os preços né, então é só você dar uma olhada aqui. Aí atravessando aqui galera, lado esquerdo, você também vai ter mais alguma coisa aqui ó, ó, oito dólares e vinte e nove, isso aqui ó, três dólares e oventa e nove centavos. Então realmente é um tour aí dedicado pras meninas aí né, e alguns meninos aí que também gostam de maquiagem né, porque não ó, aqui ó galera, tem vários testers aqui ó, você pode tá testando ó, e os preços estão ali ó, quatorze e novento e tal né. Então aqui a parte da Make Mania galera, esse é o tour multicanal dedicado especialmente pras meninas aí do canal né, que sempre me pedem. Eu tava devendo um pouco realmente aqui uns vídeos aqui pra vocês tá pessoal. Batom galera, aqui ó, várias tonalidades também ó, três dólares e quarenta e nove centavos, tem desde o coloridinho, marronzinho, até os mais vermelhos aqui, as cores mais quentes né, digamos assim né. Beleza pessoal? Aí aqui nesse canto aqui ó, tem vários lápis aqui ó, por exemplo aqui é dois dólares e setenta e cinco centavos, ó, um dólar e cinco centavos batom, e você pode estar aqui pessoal, testando aqui ó galera, você pode sentar aqui, tá, e tá testando aqui as maquiagens tá. Vou pedir pra consultora, no momento ela não tá aqui, porque ela tá com vergonha de aparecer, mas tem vários tipos de maquiagem aqui ó galera. Beleza? Aí você saindo um pouco aqui pessoal, que do lado esquerdo aqui ó, também tem alguma coisa de maquiagem, batom, base, só você vir aqui e escolher o que você quer. Esse é o tour aqui pela Make Mania galera. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Também tem uma parte aqui de batata frita Energético Uma coisa que você queira aqui Tá galera Vários clientes comprando na loja Vou dar um tour pra você aqui Então pessoal Pensou em maquiagem Vem aqui na Make Mania E aqui desse lado esquerdo Também tem uma linha de óculos Que você pode estar comprando pra você Olha esses aqui Faz esverdeado Bem bacana Tem aqui também os óculos tipo agiador Ah galera Pessoal então espero que vocês tenham gostado Esse foi o tour que nós fizemos aqui na Make Mania Primeira vez que eu gravo aqui Então espero que você se inscreva no canal Deixa o joinha Vou deixar aqui em cima nossas redes sociais Nosso multicanal Facebook Nosso guia de compras lá do Facebook Que tá bombando galera Vou deixar aqui também O multicanal CWB lá no Instagram Pra você tá conferindo aí Como é que é um trabalho do youtuber aqui no Paraguai Beleza galera Então aguarde a tua inscrição aí Deixa aqui na descrição desse vídeo aí Lá embaixo lá nos comentários O que você achou desse vídeo O que a gente pode estar melhorando aí E alguma loja que você queira visitar Beleza? Forte abraço aí Eu te vejo no próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau